Olá, meu nome é Wander, eu sou ob da clínica do Dr. Ginnick aqui em Istambul através de alguns amigos e fiz uma conversa prévia até chegar aqui e estou satisfeito porque tudo que foi acordado anteriormente ou tudo que foi combinado está sendo cumprido, a cirurgia foi muito boa, eles são muito profissionais então eu estou muito bem, eu estou no pós-operatório de 24 horas, já estou muito bem, estou sendo muito bem atendido serviço de trânsito, enfim, toda assistência está sendo dada pela clínica e também eles são muito claros nos cuidados em tudo que você deve fazer para que dê o melhor resultado possível para os implantes então realmente estou satisfeito com a clínica do Dr. Ginnick